Então você já sabe o que fazer, né, Guto? Já sei, já falei. Pode ficar tranquilo. Fica tranquila. Só quero ver. Magali! Magavídeo, boa tarde. Diga o que deseja após o sinal sonoro. É, Magali... Ai, Magali, eu só queria alugar uns vídeos. Solicite a opção desejada. É... Me dá dois filmes pornô. Indique os títulos desejados. Ah, Magali, eu sei lá qualquer um. Ah... Ah... O pagamento é adiantado e são oito reais. O quê? Repetindo, o pagamento é adiantado e são oito reais. Mas Magali, Magali, oito reais agora? Olha, eu não tenho oito reais aqui não. Não tem, né, seu sem vergonha? Sabe o que mais? Eu vou fechar a pornoteta da Magavídeo, porque isso é um absurdo. Você sabia que isso é um absurdo? Você tacar bem, juizados menores. Estai aqui, vai embora. Estai aqui, vai embora. Estai aqui, vai embora. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nessa história de vingança, a Alex acabou se envolvendo mais do que ela queria, sabe? E aí quando ela percebeu isso, ela quis livrar a barra dela, agora se fingindo de boazinha. Ah, Fernanda, eu não acho que a Alex seja tão fria, tão calculista assim, não. Tudo bem, ela fez muita coisa de errado, mas ela fez por impulso. No fundo, ela é uma pessoa legal. Ah, legal? Ela é muito legal. Você já esqueceu tudo que ela fez, né? Essa garota é uma falsa, uma traiçoeira, cara. Se ela tivesse um pingo de vergonha na cara, ela não tinha nem que pisar nesses pães aqui. É, eu acho que ela voltou também por causa do Erips. Ah, então, você concorda comigo. É, eu concordo com você, mas depois que ela chegou e viu que você estava namorando, isso tudo mudou. Ela não queria roubar o namorado de ninguém. Ah, eu pedi um tempo pro Erips. Mas o pior é que profissionalmente agora seria super importante a gente estar junto, sabe? Eu fui dar uma entrevista sem ele e o divulgador me deu uma bronca. Porque falou que o interessante do nosso livro era isso, a gente ser jovem, estar escrevendo um livro sem um casal. Sabe? Era isso que estava encantando a mídia. Um sem o outro não tem apelo. É, então quer dizer que o livro vende mais por vocês serem um casal? Pra imprensa é. Um diretor de TV me procurou dizendo que tinha um projeto pra gente apresentar um programa semanal. Você e o Erips? Que maneiro! Pois é. Só que o pessoal da editora também ficou super feliz, super animado, dizendo que com isso as vendas do livro vão dar um pulo. A gente pode até ficar rico. Ah, e vocês aceitaram, né? Claro. Eu ainda não falei com o Erips. Ah, não sei, sabe, Luísa, se eu vou ter estômago pra ficar bancando o casalzinho romântico, feliz, com o ódio que eu tô dele. Ai, por que ele foi estragar tudo com aquele beijo, Luísa? Ai, por que ele foi estragar tudo com aquele beijo, Luísa?